Como é que você está liderando a sua profissão para que você materialize as coisas? A sua profissão é dela que vai vir recurso, que vai vir o que a gente chama de ativo. Ele vem da onde? Da sua? É a receita, daquilo que você fez durante o mês. Executou, produziu, vendeu, não é consumiu. Consumo é passivo. É você pegar o ativo e gastar em algum lugar. Virou passivo. É isso que é a história. O que você está fazendo no mundo, a sua profissão, o seu trabalho, ele precisa estar diretamente conectado com a sua matéria, com a sua parte financeira, no sentido de você gerir e prosperar junto disso. Uma coisa está ligada à outra, não estão desassociados. Nesse sentido, eu quero falar um pouquinho do resgate do poder, de você se empoderar. Quando eu falo, você está executando algo, você só está indo lá, trabalhando oito horas e indo embora, quanto você está empoderado disso? Verdadeiramente empoderado da sua profissão? Quanto você faz a diferença no mundo? Quanto raro você é? O empoderamento, ele vai te dar essa questão da raridade, de você ser raro. Quanto mais raro você for no mercado, mais você vai ser requisitado nesse mercado. Então não é só o sentido e o propósito, como eu na dança. Fazia sentido e tinha propósito dançar, mas eu não era qualquer bailarino ou um dançarino. Eu era um bailarino com qualificação e raro. O que eu fazia e como eu executava aquilo era raro. Foi isso que me levou ao Baléria da Cidade de São Paulo e foi isso que me levou à Europa. Foi isso que me levou a ser um coreógrafo e um diretor na Europa, voltar e fazer toda a minha carreira. Porque o que eu executava, eu executava de uma forma única, com unicidade. Como ninguém executava artisticamente o que eu fazia, tecnicamente o que eu fazia e assim por diante. Então o resgate do poder, daquilo que você está executando, é muito importante. E aí tem algo que eu quero aprofundar um pouco aqui com vocês. O primeiro poder que existiu na humanidade foi a força física. Nós estamos falando 4, 5, 6 mil anos atrás, quando não existia produção de nada. Quem tinha força tinha o poder. Esse era o poder. Depois, esse passou o poder das terras. Aquele que conseguia defender as suas terras e produzir, era a pessoa que tinha poder. Era o poderoso da história. E ali começou também a escravatura. Poucos sabem disso. Mas não eram só os animais que foram escravizados, os seres humanos também. Então não era só a galinha que a pessoa pegava os porcos, galinha, etc. E escravizava ali, colocava ali e fazia reproduzir para comer. Isso era uma escravatura. Uma facilidade. Você está aprendendo, tirando a liberdade daqueles animais. Só que fizeram isso com os humanos. Espera aí, você não tem poder? Eu tenho poder. Mas vem trabalhar para mim. Vem cá. Você ganha, você come aqui comigo, mas trabalha para mim porque eu te protejo. Segundo poder. E aí que nasceram os reinados. Os clãs e assim por diante. Então isso imperou durante muito tempo. Os reis, os imperadores, etc. Eram quem tinham poder. Isso passou na mão da igreja, da ciência e assim por diante. E imperou muito tempo. Até vir a era industrial. Na era industrial houve uma secção. Porque começaram a produzir em larga escala. Essa produção em larga escala transferiu o poder de um para mais. A pessoa que sacou que poderia pegar aquele produto que era só para a família. E produzir em larga escala com as máquinas, etc. Se deu bem. Naquele momento porque era quem realmente tinha o poder. Nós estamos falando já do começo do século passado. Olha a diferença. Nós estamos falando do primeiro poder, que era a força. 6 mil anos, 7 mil anos atrás. O segundo poder, que eram os reinados. Nós estamos falando de 2 mil anos, 3 mil anos. E isso perdurou por mil, mil e tantos anos. O poder das máquinas e da produção que eu estou trazendo. Isso começou no final do século retrasado. 1800 e pouco. A 1900. E isso só durou menos de 100 anos. Até vir o conhecimento. Não era mais a produção, mas quem detinha o conhecimento. O saber, que eu chamo de horizontal. O saber está aqui. Não era o saber do mundo do alto, mas o saber do mundo de baixo. Era isso que pautava o poder na Terra. Nós estamos falando de 1950, 60, após a guerra. Então, vê como a escala desse poder foi diminuindo. Foi trocando o poder, a forma de poder, de uma forma rápida. Bom, esse poder, depois do conhecimento, foi de pegar as pessoas que tinham conhecimento e juntá-las. Esse foi o novo poder que existia. Então, quem conseguia juntar pessoas do saber e produzir alguma coisa, é quem teve poder no plano da Terra. Agora, mudou. Mudou. E é isso que eu quero trazer para vocês. Porque, independentemente da profissão, do trabalho que você tem, o poder hoje é você aprender a desaprender. Esse é o poder de hoje. A pessoa que acha que vai ter uma profissão só, vai sentar ali, vai fazer a mesma coisa 30, 40 anos, essa está fadada ao fracasso. Estou dizendo aqui claramente para vocês. Hoje, o poder é aprender a desaprender. 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 Obrigado.